Música Primeira coisa, você precisa iniciar com uma máquina de tatuagem tradicional Por que que esse é o erro 1? É o primeiro jeito errado de viver de tatuagem, gente Eu vou deixar bem claro pra vocês, tá? Deve ter muita gente aí que nunca pegou uma maquininha na vida Com certeza tem muita gente que nunca nem pegou uma maquininha na vida Que tá perdidaço olhando pra esses números 1, 2 e 3 aí Sem fazer ideia o que que é esses negócios aí do lado Gente, esses três modelos que vocês estão vendo aí São três modelos diferentes de máquina de tatuar A gente não vai entrar no extremo da explicação técnica Eu só quero que vocês saibam o que que existe Quais são algumas das possibilidades pra vocês saberem o que que é legal O que que não é, né? O que que... Vocês entenderiam um pouquinho, vocês já vão sair já com bastante conteúdo aí na cuca Gente, esse número 1 ali é uma máquina de bobina Quando a pessoa fala que você precisa iniciar com uma máquina tradicional É este modelinho número 1 ali que vocês estão vendo Mas eu vou explicar a diferença basicamente dos três modelos Pra vocês já aprenderem um pouquinho Já saberem o que que um faz, o que que o outro não faz O que que um é, o que que o outro não é O número 1 que tá aqui do lado é uma máquina de bobina, tá? Ela é que é conhecida como a máquina tradicional Por que que é uma máquina de bobina? Vocês estão vendo ali no meio dela que tem as caveirinhas com as espadinhas ali de pirata Aquilo ali são bobinas, tá? Aquilo ali, quando a gente liga na corrente elétrica, a máquina Quando a gente coloca o cabinho lá, liga na fonte Eu vou explicar mais ao longo da semana o restante da técnica, tá? Como eu falei, não vou entrar em tanto detalhe dessa parte de maquinário tudo hoje, tá? Quando a gente liga na energia elétrica Ela é eletromagnética, então aquele negocinho que tá ali Não tem um negocinho assim que tem uma pontinha, né? Em cima das duas bobininhas Aquilo ali ele faz assim, é um batedor aquilo ali E ele empurra, conforme ele desce e sobe Ele empurra a agulha pra dentro da pele e tira, tá? Só pra vocês terem ideia mais ou menos de funcionamento A lá mais de cima, número 2 É uma máquina rotativa Pra vocês saberem a diferença Por que que ela é uma máquina rotativa? Porque ela tem um motor dentro Tipo, maquininha de bobina não tem motor Tem bobinas, tá? A maquininha rotativa, ela tem um motor que rotaciona Então esse motor, ele faz assim dentro dela Vocês estão vendo que lá bem perto do número 2 Tem a parte de trás preta, né? Da maquininha lá Tem um negocinho preto E aí tem um pininho pretinho bem pequenininho pra cima Ali a gente encaixa a agulha E a ponta, a parte de trás da agulha E aquele negocinho ele faz assim, ó Ele rotaciona Conforme ele rotaciona Quando ele rotaciona pra frente Ele empurra a agulha pra dentro da pele Quando ele rotaciona pra trás Ele tira a agulha de dentro da pele Pra vocês terem uma ideia só, né? Como eu disse Hoje é bem assim, ó Bem chucra a explicação dessa parte de materiais, tá? Depois a gente vai mais a fundo E lá no modelo 3 É uma máquina pen, gente O que que é uma máquina pen? É como se fosse uma máquina rotativa também Mas em vez de ser esse formato mais pesado Que pesa pra trás da mão e tudo Ele é no formato de uma caneta Ele é um negócio mais É tipo uma caneta Só que bem mais grossa Porque vai um motor dentro E a mesma coisa Tem um negocinho lá dentro Que rotaciona Por consequência Faz a pontinha da agulha Sair e voltar E entrar pra pele, tá galerinha? Então assim, ó Só pra vocês terem uma ideia Do que que é A 1 é bobina A 2 rotativa A 3 é a pen Gente, como eu disse Muita gente Deixa de começar por causa disso Porque muita gente mais antiga da tatuagem Gente mais velha Que tá há muito tempo no mercado A galera olha pra tocar e diz assim Só como Se for começar na tatuagem Tem que ser com uma máquina tradicional Porque é tradição Porque quem começou há 100 anos atrás Começou assim Que foi o Sailor Jerry lá Que foi o cara que Abriu o mercado pra gente Um dia vocês vão Querer estudar a história do Sailor Jerry Mas não vai acrescentar pra vocês Hoje, tá? Mas um dia vocês estudem e aprendam Vai ser legal, tá? Foi o cara que profissionalizou o negócio Pra gente hoje Que fez hoje Tem estúdio de tatuagem Tem esse negócio todo Que tem hoje Que a gente quer viver de tatuagem Foi ele o pai do negócio todo Eu o Sailor Jerry usava máquina de bobina E ele fazia tatuagem old school E a galera diz Então se você vai começar Tem que ser pelo tradicional Tem que começar da maneira mais tradicional do negócio Então tem que começar com máquina de bobina Gente Máquina de bobina O que que acontece? Ela é mais pesada pra começar Tá? Ela é bem mais pesada Que uma rotativa E que uma pen Por consequência Ela já pesa mais na mão Você vai fazer várias horas de trabalho Vai te pesar mais na mão O movimento do batedouro dela Faz ela vibrar muito mais Então, né? Ela agita muito mais na tua mão Isso, gente Dói a mão de uma maneira A quantidade de gente Que tem tendinite Que tem essa parte aqui Eu, por exemplo Sofri muito Eu passei meses e meses E eu quase deixei de tatuar Gente Eu podia não estar aqui Por causa de uma máquina de bobina Tá? Por quê? Eu tinha uma fibromialgia crônica Aqui na mão, né? Então isso daqui Eu vivia quente Eu vivia com febre Eu vivia botando bolsa de gelo Eu vivia tomando remédio Pra infecção Pra inflamação Pra melhorar a mão Pra conseguir tatuar E quando eu tava com mais ou menos Seis meses de tatuagem Eu quase deixei de tatuar Eu cheguei pertíssimo De desistir Porque eu não tava aguentando De dores na minha mão E aí o que que acontece? Eu descobri a rotativa Que é aquela lá de cima, né? Não é daquele modelo Enfim, aí eu peguei Três modelos aleatórios Lá da internet Só pra ilustrar bonitinho pra vocês As fotos que estavam mais definidas Eu usei, né? Então eu peguei uma rotativa Tipo aquela lá Muito mais leve Muito menos vibração Muito menos ruído, né? Essa primeira Que é a bobina Eu sei que muita gente fala Pergunta qual que faz o barulho É a de bobina Essa daqui E por que que muita gente Tem medo de tatuagem? Não é nem tanto por causa da agulha Por causa da dor É por causa do barulho Dessa maldita Dessa máquina de bobina Que ela grita E assemelha A galera quando vai fazer tatuagem Lembra do barulho Da máquina do dentista E aí aquele Alto pra caramba Galera traumatiza Fica com medo também, tá? E a rotativa e a pen Não costumam fazer Nenhum terço do barulho Que a bobina faz Então tem várias coisas que pegam Gente Eu não quero que vocês Entendam errado O que eu tô falando Tá? Eu quero que vocês Não deixem de começar Porque uma máquina Não serve pra vocês Eu Renata Quando eu tinha seis meses de tatuagem Eu podia ter deixado de tatuar Se eu não tivesse descoberto Outros modelos E se eu não tivesse descoberto Que eu não era obrigada A tatuar com uma máquina de bobina Que foi a máquina que eu comecei Foi a máquina que me indicaram Quando eu comecei Quando eu cheguei na loja pra comprar O cara falou Não, essa daqui é boa pra iniciante Vai Sabe? E foi aqui E eu comecei E lá fiquei Gente Eu podia não estar aqui hoje Por causa disso E muita gente Eu tenho alunos Que disseram que Meu Todo mundo que eu perguntei Dizia que eu tinha que usar A máquina de bobina Só você disse que eu podia usar Rotativa Que eu podia usar pen Fui pra uma rotativa Fui pra uma pen Hoje eu tô conseguindo Desenvolver um trabalho melhor Por causa disso, tá? Gente Reiterando Eu não tenho absolutamente Nada contra Quem prefere A máquina de bobina Eu, Renata Particularmente Conheço tatuadores Muito fodos Que só usam Máquina de bobina Tem cara que eu conheço Que eu já vi tatuar Dezessete horas Em convenção Com máquina de bobina Só que a mão do cara Tá calejada A mão do cara não cansa O cara tá acostumado A trabalhar dessa maneira E faz trabalhos lindos Com essa máquina E prefere Se ele prefere Cara, usa Se você prefere Se te agrada mais Se você testou Experimentou E encaixou com você Não pesou pra você Não prejudicou o teu trabalho Usa Quer começar na tatuagem Testando a bobina Começa testando a bobina Eu só quero que vocês Não deixem de começar Não deixem de evoluir Na tatuagem Porque alguém disse pra vocês Que vocês precisavam Começar com uma máquina dessas Porque muita gente tenta E aí acaba caindo lá Naqueles 95% Que começa com um equipamento Que não é o melhor pra si Porque pra mim Bobina não era o melhor E acaba desistindo Como eu quase desisti No meu sexto mês de tatuagem Porque o equipamento Era muito pesado Vibrava demais E machucava a minha mão Então não Vocês não precisam Iniciar com uma máquina De tatuagem tradicional E isto é um erro Vocês acharem Que vocês são obrigados Tá? Quem gosta Maravilhoso Quem quer seguir usando Pro resto da vida Pode seguir usando Se não te faz mal Se te faz bem Se faz bem pro teu trabalho Usa Mas não prejudica O teu trabalho Porque os outros Dizem que você É obrigado Máquina de bobina Desregula Máquina rotativa É raríssima Só quando ela estraga A menos de algum problema No motor Que é um caso raro Se a máquina For boa Gente, máquina de bobina Desregula Tem que saber regular Tem que saber desmontar Tem que saber montar E gente Não é por falta De conhecimento Inclusive os meus alunos Do meu curso Lá dentro Muita gente Opta por usar Máquina de bobina Inclusive Quando eu passo Checklist de material Porque lá dentro Pro curso tem Eu tenho um checklist De material Com várias opções Uma das opções É máquina de bobina Digo Quer começar com máquina de bobina Aqui tem um modelo legal Que você pode usar Que ele não é tão pesado Não é tão agressivo E quando vê você curte É um modelo mais em conta Não é um investimento alto E se você quiser Pode testar Eu ensino a galera lá dentro A desmontar e montar A lubrificar A regular A fazer tudo isso Eu sei Eu aprendi tudo isso Lá no meu início Como eu disse Eu estudei pra caramba Galera Só que eu prefiro Não usar Não é falta de conhecimento Da máquina Ou nada do tipo Eu só prefiro não usar Porque pra mim Não agregou no meu trabalho Pelo contrário E eu não quero que ninguém Que tá aqui Deixe de começar Então eu não quero que ninguém Deixe de começar Porque alguém disse Que tinha que ser Com uma máquina dessas E essa máquina Não serviu pra você Se for o seu caso Tá galerinha? Tchau 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 Tchau